Faltam 17 dias para o primeiro turno das eleições 2024. Mais de 5 milhões de eleitores estão aptos em Goiás a eleger prefeitos, vices e vereadores nos 246 municípios do Estado. Pois é, candidatos, partidos e coligações já estão numa maratona nessa reta final. E são dias decisivos também para a Justiça Eleitoral, que tem a responsabilidade de conduzir a eleição. E para falar desse trabalho, está aqui no estúdio com a gente o desembargador Roberto Neiva Borges, desembargador eleitoral. Muito obrigado pela sua presença e boa noite. Muito boa noite. Obrigada. O que acontece agora, o que é prioritário para a Justiça Eleitoral nessa reta final da eleição? Essa semana a Justiça Eleitoral em sede de segundo grau já encerrou o período para o julgamento dos pedidos de registro de candidatura, que por sua vez, porventura, pode ter sido impugnado. E agora ingressa essa semana também na carga e lacre das urnas. Nós vamos, as urnas já estão carregadas de energia e agora serão alimentadas com os dados dos candidatos. E desembargador, essas urnas são as mesmas das eleições passadas, foram trocadas, são mais modernas ou não? O equipamento eletrônico que nós temos são os mesmos das eleições passadas e isso já decorre já de algum tempo, já de cerca de duas, três décadas que são utilizadas as urnas. E com a evolução, por exemplo, no início era um disquete que você armazenava os dados, hoje em dia isso é um flashcard, que parece um pendrive com a evolução de toda tecnologia. Mas as urnas são o último modelo. Esse pendrive tem que vir lá da zona eleitoral para Goiânia ou não é transmitido eletronicamente? Não, nós temos um sistema que vai ser feita a leitura lá na zona eleitoral, na cidade, no interior, no cartório eleitoral e ele transmite para o TRE e o TRE envia para o TSE. Hoje em dia, no Brasil, só se totalizam os resultados através do sistema do TSE, por questão de segurança. Sobre as urnas ainda, ainda tem até hoje gente desconfiada de que as urnas não são confiáveis. E o que é que dá confiança para a justiça eleitoral de que elas dão conta do recado? Primeira coisa, nós temos que acreditar nas provas. Juízes acreditam em prova. E quais são as provas que nós temos? As perícias, nós temos a oportunidade das partes acompanharem o lacre das urnas. Nós temos a condição de as pessoas acompanharem também uma votação simulada. E detalhe mais importante, Carlos, é que a urna não tem contato direto com a internet. Ela é um ambiente isolado, você deposita o voto e depois dali é retirado o flashcard, que é o armazenamento dos dados, que são os votos e os dados dos candidatos, e transmitido para o computador do TSE. Só este é que fará a leitura. E nesse período de que coleta do voto, através do dia da eleição, até o encaminhamento para o TSE, ela não entra na internet. Somente o Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem esse computador na internet. E já com seus códigos-chave. Agora, sobre o pessoal que vai trabalhar nas eleições, eles já foram convocados, como que é essa relação? Passa por alguma reunião, reciclagem, e os novos que estão entrando também? Tem treinamento também? Boa pergunta. Vai aqui, então, a situação seguinte. A Justiça Eleitoral, ela funciona de dois em dois anos, não tem condição de ter funcionário para tudo isso. Então, nós trabalhamos com a convocação de pessoas, e aqui eu peço, atendo a convocação, porque é necessário você estar lá. Nós ocupamos, no mínimo, quatro pessoas para cada sessão eleitoral. Um presidente, primeiro mesário, segundo mesário e um secretário. Isso tudo para colher o voto. São pessoas de todas as áreas de regra, funcionário público, funcionário de instituição bancária e acadêmicos também. E as pessoas são convocadas e ali, estando para trabalhar, depois tem, a cada dia de trabalho, dois dias de folga. Mas ela pode recusar? Não pode recusar. É uma convocação. É uma convocação. Ela terá o direito de justificar e o juiz eleitoral irá analisar se a justificativa é plausível e acolhe ou não. E se faltar, o que acontece sem a justificativa? Temos algumas sanções no Código Eleitoral e poderá caracterizar crime de desobediência. Mas tem umas vantagens também, né, para o pessoal que trabalha? Tem vantagem, porque ele é considerado um trabalho especial e vai dar a ele essa oportunidade de dois dias de folga. A justiça eleitoral oferece também o ticket alimentação. E, pessoal, é um dever cívico. Cabe a nós todos votar e dar a oportunidade de ser votado. E isso é um trabalho de cidadania. É uma oportunidade onde o ser humano, brasileiro, no caso, vai lá e pode exercer essa atividade sua de cidadania. Sr. Vargador, rapidinho, como que vai ser esse esquema de segurança? Tem alguma região que requer uma atenção maior? Ainda não tivemos nenhuma solicitação perante o TRE de uma segurança maior. Isso é definido nos últimos dias, onde os juízes eleitorais vão fazer avaliação e a justiça eleitoral ter o poder de convocar, inclusive, o Exército, para estar com ele nas necessidades. Tivemos uma cidade do interior há oito anos atrás, teve o óbito de um candidato e o Exército foi para lá para garantir a oportunidade de votação. Diz, embargador, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Muito boa a entrevista, viu? Muito obrigado. E bom trabalho aí nesse resto de campanha. Boa noite. Obrigada.